O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando com mais uma edição do programa da Tamires no dia de hoje. E hoje nós temos no programa Luiz Torres Lopes Júnior, ele que é do Espaço Torres, um espaço maravilhoso. Então nós teremos um bate-papo muito gostoso com ele, ele vai falar do espaço, se você pode fazer a sua festa lá para o final de ano, se tem horário ou não, se tem data certa para tudo, porque olha, não sei não, hein? Fica aí que você vai ficar sabendo tudo. Na sequência eu estarei entrevistando Romulo Kennedy de Mello, ele que é gerente da unidade Sicred lá do Shopping Paládio. E também com ele o Henrique Almeida. Então o Romulo vai falar do ganhador do meio milhão de reais, vocês sabem muito bem que mês de outubro é o mês da poupança. Então houve o sorteio, como eu já falei aqui no programa para vocês, que já tinha o ganhador, tudo certinho, o nome. Eu estava só esperando o gerente vir no programa para estar falando sobre o assunto. Então quem vai falar vai ser o Romulo. E o Henrique vai falar do nosso feirão veículo Sicred, que acontece este final de semana, já começou hoje. Mas nós temos ainda sábado e domingo para vocês aproveitarem. Se você não comprou seu carro, como já falei no programa, não comprou seu carro, você quer viajar com a família, quer um carro melhor, agora é a hora. É o feirão de veículos Sicred lá no Shopping Paládio. Mas nós vamos falar tudo sobre este assunto. Eu vou para o comercial em nome de Cooperativa Sicred, quem coopera cresce. Vamos acompanhar o vídeo e eu volto com vocês após a matéria que eu fiz com o Luiz do Espaço Torres. Feirão de veículos Sicred em Humo Arama. De 25 a 27 de novembro no estacionamento do Shopping Paládio. Conte com o Sicred para conquistar seu carro novo. Taxas especiais em até 60 vezes para pagar. Não perca, de 25 a 27 de novembro, o feirão de veículos Sicred no estacionamento do Shopping Paládio em Humo Arama. E sai acelerando. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou na Casa Matos. Abre por quê? Porque aqui já começou a Black Friday. Não é isso, Hilda? Isso mesmo, Tamires. Nós estamos aqui e hoje eu quero dar a dica para vocês do que vai ser a nossa Black Friday. Aqui na Casa Matos nós já temos muitos produtos em promoção que nós vamos deixar correr aí por todo mês de novembro. Vai ser quase que uma Black November. Então, olha só, os preços estão assim, imbatíveis. Se você estava esperando uma oportunidade para fazer aquela comprinha com os preços ótimos, daquilo que você tanto queria, agora você vai ter a oportunidade de vir para a nossa loja e aproveitar essas promoções. Olha só, um exemplo. Esse conjunto nosso de malha, antes estava por R$ 210,00 e agora na promoção da Black você compra por R$ 168,00. Nós temos esse outro conjunto aqui, uma outra opção que antes era R$ 284,00 e agora você pode comprar por R$ 227,00. Temos vários produtos aqui nessa gôndola também que estão na promoção da Black. Tudo aqui agora é promoção, tá gente? Se você vier comprar à vista ou a prazo, o nosso preço é o mesmo. Você vai ter produtos aí diversos com vários preços de desconto. Esses daqui com 20% de desconto, olha, para você comprar no prazo. Nós temos aqui também a nossa promoção de calça jeans, que é muito aguardado, todo mundo esperando. Calça jeans com streche, que nós vamos estar aqui na promoção com 20% de desconto. Temos os shortzinhos aqui de sarja, também coloridos, da cor que todo mundo gosta de usar agora nesse verão. As bermudinhas, olha só, uma bermudinha super bacana aqui. São artigos femininos, tá? Agora eu estou mostrando para você só o que vai rolar de promoção de artigos femininos. A nossa Black Friday, na verdade, nós queremos dar a oportunidade de você poder comprar aí durante o mês todo de novembro. Olha só, esse shortzinho também na promoção, por R$135, agora está por R$108, então aproveite, vem aqui para a nossa loja. O mês todo nós vamos estar com super promoções em vários artigos. Você conhece a nossa loja, sabe que nós temos artigos masculinos que também vão estar na promoção, as lingeries. Então, se você gostou dessa ideia, continue nos seguindo que nós vamos estar sempre levando dicas para você e os artigos que vão estar aí com os preços bem bacanas para você aproveitar durante todo esse mês de novembro. Em vez de ficar sonhando com o dinheiro Pense em mim, poupa em mim, guarda o din-din, meu amigo parceiro Vamos pegar o primeiro milhão Já de volta do nosso comercial, então vamos bater um papo com Luiz Torres Lopes Júnior. Para você que está chegando agora e quer saber que assunto é, nós vamos falar do Espaço Torres. Tudo bem contigo, Luiz? Tudo ótimo. Obrigada por ter aceito o meu convite. Opa! A gente ouve falar tanto do Espaço Torres, Espaço Torres, então agora nós vamos ficar sabendo um pouquinho mais. Claro, saber aqui e depois ir lá também para praticar e conhecer. Com certeza! Dentro. Mas é bem por isso que eu trouxe. Por que que eu pensei em trazer você? Porque o final de ano já está chegando, eu não sei se você tem vaga ainda no seu espaço, mas as pessoas já vão pensando, não sei se lá dá para fazer jantar ou almoço, não sei. Porque o que que acontece? Final de ano é confraternização. Isso. Muitas confraternizações das empresas. E o que que os empresários procuram? Um espaço legal, né, de confraternização, onde as pessoas podem ir e ficar bem à vontade e pode levar também as crianças, não só os adultos, né, mas se dá para levar as crianças. Bom, gente, eu não sei nada. Quem vai explicar tudo isso é o Luiz. Ô Luiz, você, por formação, você é professor de educação física. Eu estava falando que ele mantém a forma, né, e hoje você está no comando de um espaço super legal. Por que toda essa mudança? Na verdade, assim, logo que eu me formei, né, eu estava na faculdade ainda, foi quando houve a ideia de montar o Espaço Torres. A intenção era montar uma colônia de férias. Sim. Só que nós não tínhamos essa realidade na região, não é cultura, não é cultural, né. Então, foi difícil, na verdade, inserir as atividades. Então, foi um ano só para estruturar o local. Em 2006, eu inaugurei o espaço, 2006, com algumas atividades. Não é tão antigo. Não, vai ter... É novinho ainda. É, uns aninhos. E de lá para cá, todo ano, algo novo entra, né. É claro, tem coisas, atividades que se colocam e não dá certo. Aí tem que se retirar. Mas sempre, sempre tem novidade. Sempre inovando. Sempre inovando, né. Temos atividades no local, que no estado do Paraná, só eu que tenho, só o Espaço Torres que tem uma das atividades. Qual que é? Que é chamada de Archery Tag. O que é isso? É como se fosse uma queima, uma bola queimada, só que você não joga bola na pessoa para queimar, você atira flechas nela. Eita! É, então na ponta da flecha vai uma espuma, um EVA, é um jogo muito divertido, bem gostoso, em grupo, dá para se brincar lá em 16 pessoas ao mesmo tempo. Então, é muito bacana, bem gostoso. Eu gosto sempre de novidades. Mas isso está certo, sempre inovando, criando, né. Isso. As novidades sempre são bem-vindas. Imagina aí, eu numa situação dessa, eu acho que eu só dou risada e sofro na brincadeira. Não, mas vai, tem que ir lá. Vamos fazer depois uma gravação lá, eu acho. Quem sabe? Tudo é possível. Bom, você falou que o Espaço Torres, ele existe desde 2006. E seis, né. Agora vamos, o que eu estava falando aí, né, na abertura. Quem pode participar? As idades que podem participar? Vamos lá. Acima de dois aninhos, já tem atividade para se realizar. Então, dá para descer a tirolesa, dá para ser feito arvorismo, primeiro andar, o pêndulo. Todas as nossas atividades são com equipamento de segurança e sempre com monitor junto. Então, a Torres, mas a minha criança lá, meu filho, minha filha tem dois aninhos, ela quer fazer o pêndulo, mas é muito alto o pêndulo para ela descer. Como que vai ser feito? Nós não levamos ela até o topo, leva até onde a criança quer. Ou até onde o pai, não, até aqui está bom. Ou vamos só colocar e só balançar na mão. Minhas filhas, elas fazem, elas não tinham nem dois aninhos quando começaram a realizar as atividades. Então, hoje, tem uma que tem quatro, que faz de tudo também. E tem uma que tem doze, que já é monitora. Ela que toma conta de alguns brinquedos já. Olha só. Desde pequenininha, já está lá trabalhando, né? E, então, assim, é tudo muito seguro. Com equipamento de segurança, cadeirinha, capacete. Então, acima de dois anos. E não tem idade para fazer. Só tem de início, praticamente. Né? É o que eu falo. Entrou na porteira, todo mundo vira criança lá dentro. Então, todo mundo tem seu... Tem um pouquinho de medo? Vai numa atividade com menos adrenalina. Ah, eu quero realizar... Tem relatos lá de uma senhora, que ela tem oitenta e poucos anos, é viúva, e ela sempre quis descer de tirolesa. Foi lá e desceu. E quer descer de paraquedas, saltar de paraquedas. Agora, ela quer evoluir para lá, né? Então, assim, não tem idade. Se você está bem com você, quer realizar uma atividade, colocar o seguro, né? Monitorado, sempre com os monitores. Vai para o Espaço Torres, que lá você vai encontrar. Ótimo. Gente, lembrando vocês que o Espaço Torres não fica em Morama, fica em Cruzeiro do Oeste. Estamos em Cruzeiro do Oeste. Bem na divisa municipal. Na verdade, assim, o Espaço... Tem um localzinho que está em Morama e tem um localzinho que está em Cruzeiro ali. Se abrir a perna, está nos dois locais ao mesmo tempo. Mas ficamos em Cruzeiro. Agora, e o horário de atendimento? É todos os dias e os horários? Claro que se tem espaço para as crianças, os pais também estão fazendo atividades. As mães que vão também para lá com seus filhos, elas também ficam... Todo mundo faz atividade. Todo mundo fica para lá. A entrada no espaço é gratuita. Então, eu tenho várias famílias que vão fazer piquenique. Ai, que bom! Elas vão lá, fazem o piquenique. Só o detalhe é que tem que ser a bebida consumida do local. Não pode entrar com bebidas no local. E a partir das oito da manhã. De segunda a segunda. Nós não temos dias de que feche. Poxa, você trabalha diretão. Trabalha diretão. Por isso tem que estar no piquenique, senão... Por isso que ele está em forma. Só que nós trabalhamos sempre mediante a reserva. Então, você sempre tem que ligar. Ou pelo telefone, ou pelo WhatsApp. Entrar em contato conosco. Pelo Instagram, pelas... Qualquer... Entrou em contato conosco, nós agendamos o horário para vocês. Aí conseguimos atender. A partir das oito, não tem horário para fechar também. Temos várias atividades que são realizadas à meia-noite, uma hora da manhã, duas horas. Temos trilhas noturnas. Temos atividades tantas diurnas como noturnas. Então, não tem tempo para fechar. Abril, enquanto tiver cliente, estamos atendendo. Você falou em trilha, então o espaço lá é um espaço bem amplo. Bem amplo, é. De quantos hectares mais ou menos? Hoje nós temos... O espaço 2, nós temos 10 alqueires. 10 alqueires. 10 alqueires de espaço. Temos trilhas em uma outra propriedade. É uma chácara de um tamanho muito bom. É um tamanho bom. E temos uma trilha em uma outra propriedade nossa também, da família, que vai dar em torno aí... Só a trilha vai dar em torno dos quase 14 alqueires de mata fechada. Então, é uma trilha de mini impacto ambiental. Trabalhamos muito com escolas nela. Então, temos trilhas tanto diurnas como noturnas. Trilhas com lanternas e sem lanternas. Temos para todos os gostos. Tem muitos bichos? Animais peçonhentos, muito raro encontrar. Eu não posso falar assim, ah, não existe. Estamos numa mata. Mas, graças a Deus, ali é muito raro encontrar mesmo. Muito raro. Tem macaquinho? Macaquinho não tem. Nós temos coati, tatu, lagarto. O macaquinho ainda não tem. Eu sempre falo que se fosse para mim ter um animal, eu gostaria de ter um macaquinho. Mas, olha, eu acho que logo, logo aparece. Como por causa das matas. As matas estão... Tem que deixar a mata ciliar ali. Então, está unindo muito. Está aumentando muito a mata. Então, ele vai andando, vai andando. Por isso que tem muitos casos de você encontrar... O pessoal encontra onça. Por quê? Porque as matas estão aumentando. Então, acontece. Logo, logo, eu acho que pode se encontrar um macaquinho ali. Se não tiver, às vezes, é que a gente nunca viu. Mas, coati, tatu, lagarto. Isso aí tem bastante. Animais, bastante animais diferentes. Tucano, aquele grandão em casa tem. Solto não, é nosso. Né? Tucano. O jacu, que é um pássaro, é uma ave. Começou a extinção. Acho que o pessoal nem pode mais. O pessoal caçou muito ela. O jacu tem lá em casa também. Vai, volta, vai, volta. Está começando a ficar com a casa da lenha. Bem legal também. Então, a gente preza muito esses animais, porque muitas crianças não conhecem. Exatamente. Muitas crianças não conhecem nem uma vaca, né? Nem um boi. Adultos também. Né? Às vezes falam assim, ah, não, criança. Não, muitos adultos também não conhecem. É. Eu recebi, nesse final de ano passado, eu recebi muito americano. Né? A partir de outubro que nós conseguimos trabalhar novamente. Nós recebemos muito americano e vários não conheciam nada. Não conheciam uma bananeira. Tinha um criança que não conhecia uma bananeira. Não sabia o que é um pé de manga. Da onde que vem o leite? Não sabiam de nada. Então, assim, eles vinham para o espaço, faziam. Mas o que eles mais gostavam, assim, até de andar. No meio da galinha, no meio do chiqueiro. Olhar o que é um pé de carambola. Eles não sabiam nada disso. Só sabiam que a fruta tinha que a fruta. Não sabia como que vinha. Só vê no mercado, mas não sabe de onde que vem. Isso. De que forma que é plantado. Não sabe nada. Uma bananeira, hoje, assim, para nós é uma coisa tão comum, eles não sabiam o que era uma bananeira. Não creio. Muitas crianças falam, olha, o queijo, de onde que vem o queijo? O banato, né? O creme de leite. Sabe o que vem daquele... O milho vem na latinha. Não sabe. Então, parece... Todo o processo. As crianças têm que aprender todo o processo. Tem crianças que não colocam o pé na terra. Não, eu tenho... Tem crianças que, às vezes, vão fazer trilha conosco, de escolas. Aí, pula na água e brinca, brincar. Nossa, tem... Minha mãe vai me matar, me sujei, sujei tudo. Por quê? Porque nunca pisou na terra. Nunca pisou num rio. A criança vai ficar encardida, suja a unha, nada disso. Isso aí, gente, isso aí é vida e é saúde. Totalmente. Você sabe disso, que a terra, ter contato com a terra é muito importante. Até para desestressar, para sair daquela... da rotina, para a criança, para tudo, né? Tudo, tudo. Hoje que nós estamos vivendo num mundo tão... Tudo não pode. Tudo não pode. Tudo é proibido. Tudo é proibido. Então, cada vez, você proíbe mais seu filho, mais seu chão. Por isso que as pessoas estão ficando cada vez mais doentes. Mais doentes, né? E, esse final de ano, graças a Deus, nós estamos com a agenda quase toda lotada. Por quê? Porque o pessoal está querendo começar a sair novamente. Muitas crianças ficaram trancadas há muito tempo. Relatos de crianças ficam um ano dentro de casa, no apartamento. Sem sair para a rua. Só na internet. É, nós tivemos... Escola, internet, cursinho. Então, nós vivemos com tudo isso lá. Então, é complicado. Então, é por isso que eles estão começando a sair. Mas, é... Consigo atender. Às vezes, quer ligar para um final de semana, para um meio de semana. Ligue a agenda. Às vezes, naquele dia eu não consigo. Às vezes, eu consigo encaixar num outro horário. Às vezes, eu consigo mexer ali nos horários e atendê-los. Dá um jeitinho. Isso. Estamos com muitas igrejas agora. Várias escolas. As igrejas, no caso... Vamos falar das igrejas. Para que sentido? Qual a finalidade? Retiros. Retiros? Retiros. Porque você tem o espaço e você tem a casa para retiros também? Temos. Nós temos um alojamento para retiro. Temos o salão. Olha que bacana, gente. Um salão de 250 metros quadrados. Com cozinha, banheiro. E temos o setor de alojamento. Nós alojamos hoje 84 pessoas. Nossa, que bom. Então, tem colchões, tem as camas. Na verdade, não são camas, são triliches. É bem diferente. E nós montamos quatro quartos. Então, cada quarto suporta até 21 pessoas. E nós montamos setores femininos e setores masculinos. Isso que eu ia te falar, que geralmente são separados, né? Tudo separado. Os homens para um lado, mulheres para o lado. Mesmo que seja marido e mulher. Mesmo quando é sempre separados. Ah, mas nada impeça, por exemplo. Nós temos lá o setor de alojamento. Não é um retiro, não é. Foi uma família. Tudo bem, pegamos um quarto e conseguimos ceder para eles. Mas as igrejas procuram bastante para retiros. Olha que bom. Dia da família também, eles procuram bastante a gente. Para quê? Para que passe um dia ali diferente. Em campo. Eu fico só imaginando. Ele está falando, eu já estou viajando. Eu já estou lá no Espaço Torres. Mas é muito bom. Tem que ir. Tem que vivenciar isso. Ah, mas eu vou convidar a minha família lá de Cascavel para que a gente possa fazer essa visita no Espaço Torres e aproveitar um pouquinho também, ver coisas diferentes. Principalmente eu que tenho duas netas, né? Até ano passado, esse ano no caso, viajaram de férias e locaram uma casa longe da praia. Mas tinha isso, tinha galinha, tinha pintinho. Nossa, mas divertiram, se divertiram com as bichinhas. Se divertir mais com a praia. É, mas muito gostoso. Era galo cantando de manhã, diz que acordava todo mundo cedo. É legal isso. É isso aí. As crianças, elas não têm nem noção que o galo pode começar a cantar ali por umas quatro horas da manhã. E tem uns galos que começam meio cedo, né? Tem uns que o relógio é meio errado deles. Eles cantam as duas, cantam as três, cantam as cinco. Eles não te dão sossego. Não, sempre tem alguém tocando ali. Eu aqui em casa não é galo, mas é as maritaca. Elas me acordam cinco horas da manhã. Essas gosto de começar a namorar cedinho, lá na jornada do meu quarto. É incrível. Mas é gostoso. Isso é a natureza, gente. É a natureza. Temos que agradecer. Aproveitar que aqui tem pouco, né? Verdade. Bom, eu vou te fazer umas perguntas, mas eu vou parar o comercial. Depois vamos saber, então, a respeito de confraternizações para final de ano. Se você ainda não sabe, não tem um espaço, não sei se ele tem. E se ele tem ainda, daí você já corre lá e já entra em contato com o Luiz e reserve o seu horário. Procure passar momentos bem agradáveis na natureza. Isso é saúde, é tranquilo e é paz. Eu volto já. Feirão de Veículos Sicredi em Umoarama. De 25 a 27 de novembro no estacionamento do Shopping Paladium. Conte com o Sicredi para conquistar seu carro novo. Taxas especiais em até 60 vezes para pagar. Não perca. De 25 a 27 de novembro, o Feirão de Veículos Sicredi no estacionamento do Shopping Paladium em Umoarama. E sai acelerando. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou na Casa Matos. Sabe por quê? Porque aqui já começou a Black Friday. Não é isso, Hilda? É isso aí, Tamires. A nossa Black Friday continua. E as dicas eu vou passar para você agora, para você vir para a nossa loja, a Casa Matos, com muita promoção aí durante todo esse mês de novembro acontecendo aí a Black Friday. E agora eu quero dar a dica das roupas masculinas que nós vamos estar em promoção aqui na nossa loja. Olha só, nesta arara aqui nós temos as calças de sarja masculino, que antes você pagava aí na faixa de R$ 129,00, R$ 169,00. Agora na promoção por R$ 69,90. Nós temos calça jeans também com o mesmo preço, aquele jeans que tem o stretch, que é super confortável, na promoção agora da Black por apenas R$ 69,90. Temos aqui essa arara com as camisas manga longa, masculina. Antes você pagava aí R$ 169,00, R$ 215,00. Olha só o precinho dela agora, R$ 139,90. A promoção da Black está imperdível. E você vai poder escolher todas as numerações com várias estampas. E aqui também uma outra oportunidade com preço super bacana, são as camisas de manga curta, agora para a estação do verão, que estão entrando na promoção. O preço aí já girava em torno de R$ 116,00, R$ 169,00 e agora na Black por R$ 89,90. Várias cores, viu pessoal? Nós temos as camisas com tom mais escuro, as mais claras, enfim, são muitas as peças aqui, todas na promoção. Aproveite, você não pode perder essa oportunidade. E agora, por último, eu quero dizer para você que a camiseta Gola Polo também entrou na promoção. Essa daqui é imperdível. E você não pode deixar de aproveitar, porque por apenas R$ 29,90, você vai levar aí para a sua casa, para colocar no seu guarda-roupa, as camisetas de Gola Polo, algodão, 100% algodão, super fresquinha aí para o verão e com preço super acessível. Então aproveite, são essas e muitas outras promoções que você vai ter aqui na Casa Matos, na Black Friday. Já de volta do nosso comercial, vamos continuar aqui conversando com o Luiz, ele que é do Espaço Torres, né? O nome dele é Luiz Torres Lopes Júnior, do Espaço Torres. Luiz, tem vaga na agenda ainda, se algum empresário quiser fazer uma confraternização lá? E quantos lugares tem, no caso, para uma empresa fazer uma confraternização? Empresa que tem 20, 30, 40, 50, 100 funcionários? Não, ainda tem vaga. Tem. O que é difícil, ele pede uma data que já tem. Sim, sim, sim. Por isso que é bom entrar em contato. Isso é normal. Sim. Nós trabalhamos com agenda? Vamos, nós achamos ali, alinhamos e pegamos um horário para vocês. O nosso setor de piscina, que é o setor de churrasqueira, onde o pessoal faz a confraternização, é um setor, vamos dizer que ele é um VIP, porque eu só reservo para um grupo por vez. Certo. Então, se tiver aquela empresa, somente ela vai estar no local. Sim. Então, temos vagas ainda, ainda consegue vagas, principalmente para a confraternização de empresas. Já vem fazendo, já faz mais de mês, já que tem empresas fazendo. As confraternizadas já começaram mais cedo esse ano. De Moarama, fora de Moarama? Moarama, Campo Morão, toda a região. Nós pegamos aqui. O Espaço Torres é um espaço diferenciado. Totalmente. Por que ele é diferenciado? O Espaço Torres é um espaço, no Paraná, pode dizer assim, é um espaço com todas as atividades que nós temos, é o único no Estado. Então, eu desconheço um local que tenha todas as atividades em um local só. Em um local só. É. Então, hoje nós temos tirolesa, pêndulo, escalada, rapel, pista de tiro. Nós temos tiros de, não é arma de fogo, é que são carabinas de pressão, pressurizadas, cedro de camping, alojamento, trilhas. Hoje nós temos mais de 20 atividades no local. Parte de arquearia. Então, temos várias atividades no local. Então, tudo isso junto, num local só, eu desconheço aqui. Ainda até teve alguns casos de pessoas que falaram que não conhecem no Paraná. Então, nós fomos ali, estamos em um dos únicos do Estado. O cavalo. Cavalo. Nós tínhamos cavalo. Era bem completo, né? Era. O cavalo, para vários locais, dá certo. Para os pastores, não deu. Aí nós entramos com o cavalo. É mais trabalhoso também? É. Não, não é trabalhoso. Nós tínhamos passeio de cavalo e de charrete. Tínhamos dois. Só que daí tinha crianças que não conseguiam andar, então tinha que o monitor puxar. Às vezes o pai não gostava que o monitor ficasse junto. Então, para que não tenha nenhum tipo de desavença nos dois lados, nós pegamos e retiramos os cavalos. Por isso que eu falei que tinha atividades que nós dá certo, que pega e tem advogado que não pega. Exatamente. Você tem que ir testando. Você vai testando. Testamos quadriciclos, também não deu certo. É. Colocamos quadriciclo, não pegou, tivemos que retirar. Então, assim, são atividades que você coloca e para você ver o que dá e o que não dá. Sim, sim, sim. Até onde vale a pena você ter a atividade. As crianças podem ir para a cozinha? Fazer alguma coisa ou não? Cozinha? É. Ó, nós temos, geralmente faz em retiro. Em retiro tem, ou escolas também fazem. Às vezes vai fazer elas que fazem o café. Então, se quiserem fazer eventos com crianças, para ir nesse setor, consigo também, dá para se atender. Tudo monitorado, tudo vai ter gente, vai ter adulto para ser, para fazer. Então, sem problema algum. Você deve ter o seguro total, né? Tem que ter. Do espaço todo. Tem que ter. É muita coisa. Eu imagino que deve ser muita coisa. E no piso não é assim, né? É grama. Que delícia. Então, tem que ter para tudo. Casamentos. Fazemos vários também. Temos casamentos, óbvio, se é feito casamento tanto em salão. Temos um salão de 250 metros quadrados, né? Como eu disse, com cozinha, com banheiros, tudo estruturado. E tem muitos casamentos que é feito em área ar livre. Então, coloque suas cadeiras só no gramado. A celebração fica, toda a parte externa fica lindo. O pessoal está casando de manhã ou não? Ou é coisa de antigamente? Não, geralmente é mais à tarde. Ô, produção. Você faz casamento de manhã também? Tem muitas mulheres que gostam que o casamento é de manhã. Elas usam chapéu, né? Eu acho lindíssimo. É lá. A grande maioria é a partir das cinco ali. É. É. Pegando o pôr do sol. E tem vaga para casamento ainda esse ano? Para o salão. Bem que também, quem já se programou para casar... Ah, mas tem vários que vão para casar. Eu preciso casar o mês que vem. Mas não, um e dois não. Não contém a cara metade. Tem que ser já, é para ontem. E já vão casar. Mas tem, tudo tem que procurar para a gente ver data. Se consegue encaixar nas datas, né? Legal que você tendo esse espaço também, empresários, por exemplo, né? Querem fazer uma reunião, alguma coisa assim, num lugar bem tranquilo, né? Tem esse espaço também. É, trabalhamos muito com empresas na parte de treinamento empresarial. Olha aí, ó. Uma boa dica. Estamos com treinamento empresarial. Temos parceiros fortes ali também, Camorão, que vem direto para cá. Temos mês que vem com eles para cá. Então, nós temos várias empresas que vêm fazer treinamento empresarial. Quem fez conosco agora, por último, foi a Caminbox. Eles fizeram treinamento com a parte de gerências e o pessoal do, acho que administrativo, se não me engano. Então, eles fazem vários treinamentos. Então, vamos lá aqui. Vamos ver de cabeça aqui. Não vai lembrar. Não vou lembrar. Agora, você deve ter muitos funcionários. Eu trabalho muito com freelance. Tem a equipe que vai trabalhar nos finais de semana. São equipes já capacitadas que vão direto para ela. Então, não é assim, ah... Tipo, prestador de serviço, alguma coisa assim. Isso. Pessoas treinadas passam. Ah, Toys, eu gostaria de trabalhar lá com você como freelance. Aí, fazemos todo o curso para eles, como trabalhar com altura, como colocar equipamento, como fazer toda a parte de monitoria. Aí, essas pessoas são chamadas. Sim. E a pessoa que contrata, que quer ir para o Espaço Torres, como que funciona o pagamento? Dá uma entrada, depois termina, ou quando vai para lá, já tem que estar tudo quitado? Para o começo de conversa, acho que até as pessoas já vão lá para conhecer o espaço, para ver se é viável, não viável. É a melhor situação. Fala lá, vê se você gosta, não gosta, para depois fazer o acerto. Né, Luiz? É, lá, eu até gosto que o pessoal vai para lá para ver. Isso é certo. Às vezes ele fala, eu quero fazer tal e tal atividade, mas chega e ela fala assim, nossa, eu acho que essa aqui vai encaixar melhor para o meu grupo, essa aqui o pessoal não vai querer fazer. Sim, sim. Então, nós encaixamos lá. Como que é feito? Geralmente, no ato da reserva, se paga 30%, que é para segurar a data. Sim, já está certo. E na semana do evento, acerta. Até na data, até próximo do dia ali na semana, acerta o restante. Aham. É porque, às vezes, você faz, vamos imaginar lá, valor 5 mil. Daí a empresa tem 30 funcionários, querem todos lá se divertir. Daí eles fazem um rateio lá, todo mundo da sua parte. E é legal, porque daí você dá lá nos últimos dias para concluir o pagamento, então. Dá tempo de fazer, né? Dá tempo de você arrecadar o dinheiro. E assim, tudo vai, eu falo que isso é conversável. Porque tem empresas que não conseguem pagar, por exemplo, 30% antes, mas conseguem pagar 15 dias antes, conseguem acertar a integral. Sim. Então, vai tudo, tem que conversar. Tudo tem um jeito, né, Luiz? Tudo tem um jeitinho. Não é por causa disso que não vai fazer. Claro. Sempre damos um jeitinho. Verdade. Luiz, eu vou te deixar bem à vontade, para você deixar aquele recado para o pessoal aí. E se eu não te perguntei alguma coisa, fique à vontade e fala. Eu acho que eu perguntei. A minha curiosidade, no caso. Fique à vontade. Então, pessoal, para quem não conhece o Espaço Torres, dê um pulinho lá. Temos várias atividades, então tenho certeza que uma delas vocês vão se encaixar, vão gostar. Se não gosta de altura, tem atividades na parte baixa. Eu quero uma coisa com mais emoção, quero uma coisa com mais adrenalina. Lá nós temos também. Então, eu garanto que vai ser um espaço, o Espaço Torres é um espaço que vai somar para vocês. Vocês, Tom, posso dizer, vão sair diferentes do que chegaram. Com certeza, menos estressado. Totalmente. Lá é um local, graças a Deus, bem abençoado. Então, é um lugar assim que traz muita paz, muita calma para todos. Então, para vocês, realmente tem que provar. Quem não conhece, vai. Quem já conhece, repita e indique para os outros. Pois é, eu tenho que ir, né? Tenho que conhecer. Fiquei tão curiosa. Quando eu comecei a ver as fotos, tudo, a gente fica bem curiosa. Não, mas tem que ir. E, principalmente, já quem veio desse meio, assim, que eu, desde pequenininha, a gente já teve conhecimento de galinha, do pintinho, do galo, do peru, da galinha de Angola, do papagaio, peru, essas coisas. E hoje é difícil você encontrar, né? Hoje é tão difícil de encontrar. Como é difícil você encontrar. E quando eu era pequena, nossa, eram muitos, muitos que tinham em casa. Então, tem que reviver esses momentos lá. Vamos para o Espaço Torres. Vamos para o Espaço Torres. É o local certo. Muito obrigada por ter vindo. Que Jesus te abençoe grandemente. Amém. Abraços para a tua família também. Amém. Todas as pessoas aí que já frequentaram o Espaço Torres, que gostaram, é repetir a dose. Gente, e quem não conhece, vão. Vale a pena. Entre lá. Ah, fala nisso. Você tem um e-mail para as pessoas entrarem lá e verem tudo direitinho. Telefone. O telefone é 984242233. Que é o telefone. Que é o WhatsApp também. Temos o Instagram, que é Torres Underdine Lazer. Facebook, Espaço Torres. E o site é torreslazereaventura.com.br. Ele lembra. Lá tem todas as informações para vocês. Que Jesus te abençoe grandemente. Amém. Sucesso. A todos nós. Sucesso com o Espaço Torres. Já é um sucesso, gente. Bom, gente, vocês acompanharam o bate-papo que eu fiz aí, né, com o Luiz. Um bate-papo muito gostoso. Um abraço para você, Luiz, e toda a sua família. Foi muito bom te conhecer. Agora, eu vou para o comercial e eu volto com meus entrevistados. Ok? Volto já já. Feirão de Veículos Sicredi em Humuarama. De 25 a 27 de novembro, no estacionamento do Shopping Paladium. Conte com o Sicredi para conquistar seu carro novo. Taxas especiais em até 60 vezes para pagar. Não perca. De 25 a 27 de novembro, o Feirão de Veículos Sicredi no estacionamento do Shopping Paladium em Humuarama. E sai acelerando. Seja uma dela rosê e mude o mundo inteiro. Quem disse que você não pode, que você não é linda ou que você não merece? Não desista de lutar. Aqui nós te valorizamos. Você é um motivo de não pararmos. Afinal, somente aqui você entra linda e sai maravilhosa. Seja uma dela rosê. Mude o mundo inteiro. Já de volta do nosso comercial, vamos bater um papo então com Rômulo Kennedy de Melo. Ele que é gerente da Sicredi do Shopping Paladium, aqui na cidade de Humuarama, no Paraná. E vamos falar então do ganhador do meio milhão de reais. Nossa, é um homem. Tudo bem contigo? Tudo bem, Tamirice. Tranquilo? Bem, graças a Deus. A viagem foi ótima? Opa, super ótima, super tranquila e estamos de volta. Para onde você foi? A gente foi fazer um treinamento na Fundação Dom Cabral em Minas Gerais. Um treinamento que a cooperativa nos deu de liderança. Fantástico. É, gostou? Nossa, muito. Nada melhor que isso. Nada melhor que isso. E estamos ficando sempre preparados, sempre antenados no mercado, sempre a cooperativa proporcionando isso para nós, né? Verdade, né? A gente sempre está um passo à frente, vendo tudo o que está acontecendo, também no cenário tanto nível Brasil, nível país, também mundial. Então, a escola que eu estava é a nona escola mais reconhecida de negócios do mundo. Do mundo. Então, foi um baita de um treinamento, um baita de um aprendizado. E isso a gente coloca em prática também no dia a dia com nossos associados. Por isso que se crede é esse sucesso, né? Eu sempre falo. Se crede é esse sucesso. Porque sempre investindo no que há de melhor. E não é só os gerentes. Até o nosso presidente, Jamin Basso, o Moacir Neus, também estiveram lá. Eles também fazem cursos. E lugares, assim, especiais mesmo, que são os melhores do mundo. Sempre em ascensão, né? Sempre crescendo. Como o gerente, o presidente, cresce. Mas também o que acontece? Eles trazem todo esse aprendizado. O que eles aprendem para os associados, né? Da Cicred. E também para aqueles que ficam, né? Os colaboradores. Os gerentes vão trazendo tudo o que aprenderam. E então vão passando as informações. Isso é muito bom. Meu amigo, e daí? E o sorteio aconteceu do meio milhão? Aconteceu o sorteio do meio milhão, né? Tão esperado aí o sorteio. Lógico, tem mais um ainda que é muito esperado. Que é o de dezembro. O de milhão, hein? Tem um milhão de reais que no dia 17 de dezembro já é feito o sorteio aí. A gente já conhece também o novo sortudo ou a nova sortudo. Pois é. Falando em sortudo, teve um sortudo, né? Então, já vou falar já, né? Foi um homem e aí foi um sortudo aí dos 500 mil reais. Pois é. O sortudo é o senhor Sandro Costa, de Campo Bonito. No Paraná, gente. Olha, tá pertinho. Tá pertinho. E vale ressaltar, né? Vamos continuar fazendo as poupanças programadas. Vamos continuar fazendo os aportes de poupança. Porque quem sabe a sorte bate aqui no Marama. Já bateu três vezes com 5 mil reais. E quem sabe bate agora na poupança de um milhão, desculpa, de um milhão de reais. Pra gente também ter um final de ano aí feliz, contente, né? Tanto feliz por ter um indicador nosso aqui. Alguém daqui da nossa cidade com esse um milhão aí. É verdade. E lembrando vocês, fiquem antenados sempre, ligados, porque geralmente essa promoção da poupança começa final de março, abril, por aí, né? Isso mesmo. Também eles estão já fazendo um esquenta aí, já iniciando o planejamento também para 2023, que tá logo ali, né? Verdade, tá chegando. Passa tão rápido, né? Acredito que já estamos aí quase no Natal, né? Já quase no Natal. Caraca, gente. Copa do Mundo também chegando, né? Vamos torcer aí. Já está aí a nossa Copa. Então, agora, vamos curtir, né? Cada momento. Encerra quando a poupança premiada? Até quando as pessoas ainda podem abrir a caderneta de poupança? Qual o valor que elas podem abrir? Se ainda pode? Como que? Bom, ainda pode. Tá valendo a campanha. Até o último sorteio. Então, assim, a previsão do sorteio é dia 17 de dezembro. Então, até o mês 17 de dezembro, do dia 17 de dezembro, consegue, né? Fazer os aportes para participar dessa campanha. A abertura da conta, poupança programada, poupança, já é um produto nosso, né? Já é um produto do nosso mercado e a gente vai continuar atuando sempre. Verdade. Mas para a campanha, até o dia 17 de dezembro. É, porque geralmente é a noite que acontece o sorteio, né? Então, vocês podem depositar até abrir sua caderneta de poupança para concorrer a um milhão de reais no dia 17 de dezembro. Quem será que vai passar o Natal bem gordinho, né? É bom, hein? Espero que seja alguém daqui de Marão. Ah, claro. A gente sempre fica na torcida para que seja a nossa cidade, né? Então, se você ainda não abriu a sua caderneta de poupança, dá tempo. Com 100 reais você terá um número da sorte. Com mais, né? Vamos imaginar 200 reais você terá mais números da sorte. Sempre vai dobrando. Então, abre uma caderneta de poupança com o valor que você quiser acima de 100 reais e você terá muitos números da sorte para concorrer a esse montante aí de um milhão de reais. Algo mais que você queira falar da poupança? Não, não. Acho que só isso, né? Vamos reforçar, vamos aplicar, vamos colocar na poupança. Sempre. Tem uma rentabilidade hoje muito boa, né? Devido à alta da taxa Selic, né? Qual? Como é que está a poupança hoje? Hoje ela está rendendo 0,5% mais TR, tá? Então, é taxado nessa trava. Vale a pena. Vale a pena. Também a gente vale ressaltar que a gente também tem outros produtos, tá? Sim, não tem ganha de poupança, tem muitas outras aplicações. Tem capital programado, tem RDC, renda fixa, tem LCA. Então, a gente tem todo o portfólio. Inclusive, até agora uma notícia muito legal que é importante falar é o Home Broker. Então, a nossa cooperativa também começou a operar agora com a ferramenta de Home Broker. Então, se tiver algum associado que se desafia mais um pouquinho na bolsa, que gosta de fazer essa pilotagem, utilizar essa ferramenta, a gente também tem. É um risco ou não risco? Depende, aí tem que ser calculado, né? É um pouquinho mais arriscado aí esse mercado. Mas é interessante, é algo mais que tem aí na nossa cooperativa Cicred, então, se você ficou curioso, é só procurar, então, uma das unidades. Aqui em Moarama, nós temos três. Uma na Avenida Londrina, uma na Avenida Brasil e lá no Shopping Paládio, que é o Rômulo, o Gerê, tá bom? Tudo certo, então? Tudo certo, graças a Deus. Agora, nós vamos conversar com o Henrique, né? O Henrique Almeida, que também está aqui, mas ele vai falar sobre um outro assunto. Agora, né, já estamos aqui com o Henrique, então. Henrique Almeida Westphal. E ele é da área de financiamento. Nós vamos conversar com ele agora a respeito do nosso feirão de veículos da Cicred. Isso mesmo. Gente, é muito gostoso poder falar sobre isso e eu gosto muito de estar no meio também quando acontece. É bem interessante ver as pessoas ali naquele movimento todo, o pessoal muito interessado em ver um carro mais novo, um carro mais econômico, ver também financiamentos, quantas parcelas eu posso fazer, se eu der um tanto de entrada, quantas parcelas mais, financiar aonde. Tudo bem, Henrique? Tudo ótimo e você, Tamice? Bem, graças a Deus. Que legal. Então, vamos falar desse momento importante? Vamos sim, vamos sim. A gente está... Então, começou hoje, né? O feirão de veículos da Cicred, isso. Nós estamos lá no Shopping Paládio. Já é a nona edição do nosso feirão aqui em Moorama. E movimentado. Muito movimentado. Nós começamos... Lembrando, né, que nós começamos lá em 2017 com esse movimento, né, de financiamento de veículos, né? Desde então, tivemos um sucesso muito grande. Tivemos que ter uma pausa ali no meio do caminho por conta da pandemia, né? É verdade. Infelizmente, né? Mas voltamos com tudo e estamos aí no Shopping Paládio com esse sucesso que é o nosso feirão. É o segundo ou terceiro lá no Paládio? No Paládio... É o terceiro, né? É o terceiro, exatamente. Deu muito certo, né? Exatamente. O feirão no Shopping Paládio marcou o retorno, né, dos feirões aqui em Moorama e o primeiro já foi direto ali no Shopping Paládio. Foi muito legal. Sucesso total. Verdade. Um abraço aí para o Francisco, né? Ele que fica lá no comando do Shopping Paládio. Isso mesmo. E você sabe mais ou menos quantas concessionárias tem lá? Vamos falar então um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Então nós estamos com 11 concessionárias parceiras, né? 11 garagens parceiras. Garagens. Nós temos concessionárias de veículos novos e também de seminovos, né? E nós temos a Fujimotos com as motos Honda lá também fazendo todo o trabalho também, atendendo todo o público aí conosco. E os barcos estão lá também ou não? Os barcos dessa vez ainda não. Ainda não. Numa próxima com certeza, né? Mas são 11 parceiros, os melhores da cidade que nós temos, né? A gente seleciona os melhores até para não causar nenhum prejuízo para os nossos associados, né? A gente leva só carros certificados, carros com garantia, né? Para fazer o melhor negócio aí para todo mundo. Verdade. Financiamento. Muito bem. As melhores condições, tá? Condições imbatíveis. A gente tem certeza que supera todas as condições dos concorrentes, né? Nós conseguimos conceder uma carência de até 90 dias para pagar a primeira parcela. Ou seja, a primeira parcela só lá para 2023, né? E conseguimos financiar em até 60 vezes. Então, dá para encaixar aí a parcela da melhor forma aí no orçamento de todo mundo. Verdade. Agora, eu fui lá no feirão. Eu gostei muito, conversei com a esposa, tudo. Gostamos de um carro. Mas não fizemos negócios, né? O negócio lá no feirão. Eu posso depois ir para a agência Sicrede. Continua quanto tempo ainda? Isso mesmo. As condições especiais do feirão, que a gente prepara um pacote de vantagens, elas têm a validade para o período da feira e para a semana seguinte. Ou seja, até a próxima sexta-feira, né? Daqui uma semana, ainda estarão vigentes essas condições aí do... Que a Sicrede preparou para o feirão, tá? Então, mesmo que o negócio não tenha sido concretizado ali, talvez tenha faltado algum detalhe ou outro, né? Então, durante a próxima semana, os parceiros estarão aí à disposição para atender, né? E as nossas agências também. Por uma semana. Exatamente. Lembrando, né? Que esses parceiros, né? Essas garagens, essas lojas, elas possuem o sistema da Sicrede instalado lá no computador deles, né? E de lá mesmo eles conseguem fazer todo o funcionamento. Eles resolvem tudo por lá, então não precisa ir lá na agência Sicrede para... Não precisa. Para fazer. Se quiser ir na agência, né? A gente vai estar lá na agência dispostos, né? A atender, a tomar aquele café gostoso, a explicar, né? Todos os detalhes. Mas você pode resolver tudo na garagem, tudo lá na loja, sem a necessidade de comparecer à agência. O sistema instalado, por exemplo, para este feirão, é tudo rápido? É muito rápido. A gente garante aprovação imediata, tá? Você já sai, literalmente, você já sai dirigindo seu carro novo ali no momento. E se você quiser deixar o seu carro antigo como entrada, também é possível, né? Também. O pessoal vai estar lá para negociar. Se você talvez não tem todo o dinheiro, o pessoal dá um jeito de... Todo o dinheiro da entrada, né? Ou do valor que não vai ser financiado, né? Os lojistas estão lá para fazer a melhor negociação e também fazem a melhor avaliação nos carros usados aí para fazer a substituição. O negócio é certo. O negócio é certo, só não sai com carro novo quem não quer. Exatamente. Está bem prático mesmo, bem fácil. Isso mesmo. Então, para vocês, nesse feirão da Cicred, que começou hoje, então, vamos reforçar, né? Começou hoje, já pela manhã, mas nós temos o sábado e o domingo. Exatamente. Então, hoje ele vai até às 19 horas, tá? Amanhã, sábado... Que já foi, né? Já terminou. Exato. Amanhã, sábado... No sábado, das 10 às 19 horas também e no domingo estaremos lá até às 13 horas. Até às 13. Exatamente. Então, gente, olha, e pelo jeito o clima está colaborando. Está colaborando, São Pedro nos ajudou, está um dia lindo, né? Nosso feirão está sendo um sucesso e eu tenho certeza que você aí que está nos assistindo, que vai lá visitar, eu sei que você vai fazer um ótimo negócio. São carros novos... Novos e seminovos. Novos e seminovos. Novos e seminovos, exatamente. Então, gente, olha, olha só que bacana, né? E são aqueles parceiros de sempre, né? Exatamente. Os melhores da cidade, aqueles parceiros que eu sei que não vai ter problema, que dão garantia no carro, que são todos veículos com procedência. Que eles vendem dezenas e dezenas de carros quando acontece o feirão Sicredi. Isso mesmo. São muitos negócios que a gente fecha, né? Não somente financiados pela Sicredi, mas acontece muito negócio que são fechamentos com pagamento à vista ou com trocas, né? Então, a gente fica muito feliz, né? A gente, em nome da Sicredi, a gente fica muito feliz em fomentar os negócios na comunidade, em estar contribuindo aí tanto com os nossos associados, né? No fechamento dos negócios, como também com os nossos parceiros aí auxiliando nas suas vendas. Ótimo. Bom, gente, eu vou te deixar à vontade para você reforçar, então, para a gente encerrar o nosso bate-papo. Legal. Então, pessoal, convido vocês a estarem nos visitando ali no Shopping Paladio, naquele estacionamento externo, tá? Tanto para associado ou para não associado, ou seja, então, se você ainda não tem uma conta no Sicredi, pode chegar lá que a gente faz o processo na hora e você passa a ser um associado Sicredi. E o melhor, saindo de carro novo. Então, venha nos visitar, a gente está lá à disposição. Venha tomar um cafezinho com a gente. Venha nos visitar no feirão. Deixa eu fazer uma pergunta em cima disso. Então, não é só associado, então, que pode participar do feirão? Não é só associado. Claro que os associados já estão um passo à frente, né, porque já possuem a sua conta. Mas se você ainda não tem conta no Sicredi, o que eu acho que é um baita... Durante a semana dá para abrir a conta e... Dá para abrir a conta lá na hora. Lá no evento a gente consegue fazer o processo junto com a aprovação do financiamento, a gente já faz a abertura da conta e você já se torna um associado de carro novo. E que é muito prático se tornar um associado, né? Muito rápido. Eu garanto que lá na hora mesmo você já sai. É isso mesmo. É Sicredi, gente. E aqui em Morama, três agências para te atender aí da melhor forma. Exatamente. Então, lembrando vocês que na Avenida Londrina nós temos a gerente, a Charlene Esbízero. Lá na Avenida Brasil nós temos o... O Anderson da Avenida Brasil. O Anderson da Cruz, né? Isso mesmo. E lá no Shopping Paladre nós temos aí o Romulo, que falou agora há pouco com a gente. Então, tem três agências na cidade para melhor te servir. Façam negócios, grandes negócios com a nossa cooperativa Sicredi. Quem coopera, cresce. A nossa agência, a Vale do Piquiri, ABCD Paraná, São Paulo, a 0726. Então, aproveite. Eu vou ficando por aqui, deixando meu beijo, meu abraço. Muito obrigada pelo carinho e pela atenção de vocês. Eu volto numa próxima oportunidade com mais uma edição do programa da Tamires, somente para vocês. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.